E aí galera do youtube, beleza? Hoje eu vou estar ensinando a vocês como instalar esse mod aqui ó Eu teleporte no veículo Ele é simples, você vai precisar entrar no veículo E... e... Digitar o comando né Pra ele se teleportar Você vai lá no mapa Marca o lugar onde você vai querer ir E aperta o comando que eu vou estar mostrando ele Tá pessoal? Primeiro, então vamos lá Mesmo que você tenha um arquivo em raio instalado no seu computador E é claro, a livraria Cleo 4 no seu GTA Então vamos baixar esse arquivo aqui na descrição do vídeo Vamos extrair ele Vamos abrir a pasta Vamos abrir essa outra pasta aqui ó GTA San Teleporte tomar aquele veículo E copia esse arquivo aqui ó Teleporte no veículo Vamos lá Copia Agora vai ao diretor do seu GTA San Olha, você pode vir aqui ó Nesse arquivo aqui Em... Abrir o locador de arquivo Ou se for outro mini Windows 8 Vem aqui Propriedades Vem aqui no locador de arquivo Olha só Ok Vem aqui no sistema Vou puxar essa parte aqui Pronto, abriu aqui ó No diretor da minha filha C.A.S.A.R.S Ela é o quadro do seu GTA, tá? Vou abrir a pasta E vou colar nela De vocês não vai aparecer isso Por causa que eu já tinha Pronto Feito isso, tá feito só Vou aqui pro meu GTA A instalação já tá feita Vou abrir aqui meu GTA pra mostrar que tá funcionando O mod Vamo lá E aí galera, eu tô aqui Como vocês podem ver, eu já entrei logo No meu carro aqui, tá me jogando Não sei o que tá tão longo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lembra? 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 Não precisa ter entrado nenhum veículo Uma moto, sei lá Qualquer coisa Tem bicicleta Vamos lá na localização Não sei o que aí Vou querer... deixa eu ver aqui Aqui ó Daí se eu marco no lugar Daí se eu marco no lugar Daí se eu marco Aperta o X e Y juntos Daí só isso Aperta o X e a ver Aperta o X e a ver Então, vai em Angostan, esse vídeo é o Rádio, e fui!